como um posto pode aumentar a venda de produtos ou até mesmo o seu mix é possível é possível é totalmente possível muitas vezes alguns donos de rede me chamam né que eu sempre antes de propor qualquer trabalho eu faço um levantamento e eu tenho meus objetivos também que eu estipulo para o posto para rede e sempre trabalho com a identificação do potencial e quando eu apresento o que vai ser objetivo a ser atingido do trabalho com o meu trabalho que nós vamos fazer e o que é feito não acredito nós nunca fizemos só que não acredito no próprio negócio também o potencial posto de combustível potencial gigante muito legal o borja falando aqui como o borja inclusive está tendo lá o curso de lubrificação para tecnolubrificação fantástico não adianta você ter um profissional lá que não sabe fazer eu já cheguei a presenciar em troca de óleo trocador chegar a me chamar para dizer onde que era o bujão de determinado veículo onde soltava peraí falta conhecimento para tudo peraí exato um trocador de óleo exatamente especialista em lubrificação aí que tá nós precisamos separar o que eu falo muito nos treinamentos existe o trocador de óleo existe o tecnolubrificação o trocador de óleo aquele que levanta o carro consegue identificar o bujão solta o óleo às vezes nem troca o filtro completo óleo tá pronto o técnico é diferente tudo bem aquele profissional que tava na troca de óleo te chamou para perguntar onde fica o bujão era um trocador de óleo não era um técnico para vocês ver como estão as coisas então ou seja tem aí eu costumo dizer que hoje o conhecimento está assim abundante o conhecimento para o bem e o conhecimento para o mal cada um escolhe o que quer aprender você pode escolher 15 minutos por dia a entrar no canal aí ver pornografia desculpa a expressão pessoal certo como você pode tirar 15 10 minutos por dia assistir um curso ver uma palestra de algum palestrante algum canal do sido escola do frentista ou seja o que você quer para sua vida então ou seja qualificação é importantíssimo e temos que seguir para isso então de uma maneira prática o posto que quer alavancar suas vendas na pista tem que qualificar seu pessoal qualificar o seu pessoal e aí não é só na a parte técnica a técnica é o menos é o que menos conta correto que precisa qualificar é a parte da gestão humana ou seja a parte do tratamento ao cliente que se falasse muito em atendimento né mas eu desenvolvi uma teoria o seguinte tratamento é uma coisa atendimento é outro são duas coisas caminham juntas e eu falo muito isso nos meus treinamentos explica isso melhor pra gente tudo começa pelo tratamento quando o cliente chega no posto eu falo bom dia boa tarde boa noite eu não estou atendendo ele estou tratando em uma forma de abordagem de tratamento a partir do momento que eu entrego algum produto que ele veio buscar para ele ou identifica alguma necessidade entrego essa necessidade aí sim eu estou atendendo a necessidade dele do carro dele mas enquanto eu estou lidando com ele abordando ele conversando com ele a forma como eu estou tratando agora você vai na loja de sapato enquanto você ele não te entrega o sapato que você escolheu ele está a forma como ele está te tratando e é muito comum eu viajo muito fico em hotéis nossa senhora e é muito comum chegar em hotéis como eu fiquei no hotel hoje aqui em campinas essa semana baita de um hotel chique mas a forma que me trataram não foi adequada não me trataram mal olha só mas não foi a forma adequada eu já cheguei a ficar em hotel que eu chego já logo na recepção o tratamento fantástico chego no quarto do hotel eu vou ver no travesseiro tem uma folha com algumas frases escrito manualmente me desejando boas-vindas e com o meu nome uma pessoa que vê isso é um tratamento fantástico então ou seja atendimento é uma coisa tratamento é outra e precisamos separar bem isso e tem muita gente tratando o convidado que vai lá no posto de qualquer forma e isso é todo o segmento é inclusive maurilho eu fiz um comentário com um colega é talvez eu vou até chocar você que está assistindo esse vídeo pelo menos uma percepção que eu tenho tá eu percebo de uma maneira geral claro que não é todo posto tá maurilho sim mas eu percebo de uma maneira geral que esse cliente ele é muito mal atendido nos postos de combustíveis claro a gente não pode falar que todo mundo né maltrata ou trata mal o seu cliente mas eu percebo de uma maneira geral esse cliente é muito maltratado o que era para ser uma obrigação de todo o posto hoje se tornou um diferencial maurilho quando quando um posto trata bem o seu cliente quando um posto atende aquilo que o cliente espera do nosso trabalho que é o mínimo que é um bom dia boa tarde boa noite tudo bem seja bem vindo no posto x eu percebo que isso é deixa esse cliente muito satisfeito com o nosso trabalho com certeza então é aquilo que eu sempre falo aquilo que era para ser uma obrigação de todo o posto hoje se tornou um diferencial porque não é todo o posto que atende bem o seu cliente isso vai vai dar uma certa repercussão aí barulho mas é verdade pelo menos é o que eu penso pegando o que você tá falando como você está tratando o convidado que vai no seu posto você conhece o seu convidado você sabe o que o convidado que frequenta o seu posto o que ele pensa do seu posto você sabe qual o sentimento que ele tem em relação a pessoa que o atende a pessoa que o aborda não sabe a grande maioria e nós temos que tornar uma experiência de compra positiva para o cliente sair dali falando bem do posto porque olha só que interessante se eu vou um determinado posto eu não fui tratado adequadamente se eu te encontro um ou dois dias depois eu vou comentar com você a minha experiência eu não vou falar de quem não me tratou bem vou falar o nome do posto o posto x não é quem não me tratou adequadamente então olha a responsabilidade cada um de vocês tem com o convidado que vai lá você pode causar uma boa impressão uma impressão e muitas vezes esse convidado vai estar falando do seu posto generalizando a equipe porque você é o espelho o que você faz reflete em todo time seja positivo ou negativo agora você falou a questão de de aumentar melhorar mix venda de produtos tudo isso tudo isso é possível pare para pensar no seu posto você que é revendedor estiver nos ouvindo a quantos abastecimento seu posto faz por mês faça esse levantamento desses abastecimentos todos todos os clientes que abastece o carro dele precisa de troca de óleo concorda cito perfeito concorda é isso mesmo esses clientes estão trocando óleo com você porque não não estão talvez a sua troca de óleo está tendo um faturamento dessa maníquia porque não está causando uma boa experiência o profissional que você tem não tem o conhecimento em lubrificação como borja ensina com maestria que eu não vejo outro igual também só que quando tem isso cidadão não vai ou seja aí fala pô no posto não vende tudo se vende tem uma frase de um grande palestrante que diz o seguinte também qual é o produto mais vendido é o produto que forma mais for ofertado e na minha consultoria eu digo para os gerentes também se o colaborador não tá vendendo é porque não tá ofertando se não tá ofertando é porque tá faltando liderança